Eu quero dançar Eu quero dançar Eu quero dançar Corina, eu quero dançar Corina, eu quero dançar Eu quero dançar Vamos lá, sucesso Sortebrano Me falta, eu sinto de comer Me falta, me faz um chocó Mas quando eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, não só Eu só quero o amor Que alegre o medo, meu preto O chocó pra mim, meu medo assim